Oiê, tudo bem? Você sabe como organizar a sua vida e planejar os seus meses, as suas semanas, o seu ano para que você viva de forma guiada, orientada aos seus objetivos, conectada com a sua intuição e alinhada com aquilo que você mais quer viver e com aquilo que você mais quer criar na sua vida? Hoje eu venho conversar com você sobre planejamento. Como planejar e por que é tão importante você planejar e ter uma visão de vida? Em primeiro lugar, é muito importante a gente ter uma visão de vida, porque a visão de vida é o nosso norte, é aquilo que sempre vai guiar as nossas ações, as nossas escolhas e até os nossos pensamentos. Nós teremos pensamentos sabotadores ou pensamentos apoiadores. A visão de vida, ela é muito importante porque ela faz com que a gente tenha um foco, tenha um rumo. Quando você sabe o que você quer, quando você sabe o que você quer criar para a sua família, você vive conscientemente escolhendo ações, atividades, situações e até relacionamentos que te ajudem a chegar onde você quer. Por exemplo, se você quer uma vida mais pacífica, uma vida mais tranquila, você vai começar a fazer escolhas do tipo Eu não vou discutir com fulano, eu vou respirar fundo, eu vou tentar entender, vou tentar ver essa situação pelo ponto de vista do outro, não só pelo meu ponto de vista. E esse é só um exemplo. Quando você decide o que você quer, quando você sabe o que você quer, fica muito mais fácil você criar uma rotina proativa, uma rotina pautada naquilo que te faz bem e naquilo que faz você cada vez mais feliz. E a partir do momento que você define o que você quer, que você sabe o que você quer, você tem que se planejar. Porque quem planeja, realiza. Quem não planeja, fica andando pela vida que nem barata tonta, sem saber aonde parar pra respirar. É muito importante você saber o que você quer e também é muito importante você se planejar. E existem vários métodos. Você pode se organizar com planilhas, existe o método GTD, que é super legal, método de listas diárias, uma agenda mais simples, o que fizer você se sentir mais feliz, o que fizer você se sentir melhor. Eu escolho da seguinte forma, eu já experimentei de tudo um pouco e hoje em dia eu uso uma agenda, eu uso um aplicativo também pra organizar os meus horários de sessões e eu também uso listas diárias. Eu sei que parece muita coisa, mas eu penso da seguinte forma, tudo que eu preciso fazer que é muito rápido, a minha rotina eu coloco na minha lista diária. Tudo que eu preciso fazer, que é um pouco mais elaborado, que pode ser um pouco banal, um pouco do dia a dia, mas que eu tenho certeza que tem que estar ali, porque senão eu vou esquecer, aquilo tem que ficar de alguma forma documentado, vai pra minha agenda de papel. E aí, tudo que tem a ver com trabalho, com os estudos, se eu preciso ter um horário específico praquilo, eu uso um aplicativo, eu uso o Google Calendar pra me ajudar nisso. Não costumo colocar um horário pra todas as minhas ações, só quando é trabalho, quando é estudo. E eu não coloco um horário específico pra cada ação, porque isso tende a me deixar um pouco ansiosa, mas tudo bem, cada um funciona de um jeito. Eu conheço gente que funciona super bem colocando horário pra tudo, do horário que vai acordar, do horário que vai escovar o dente, do horário que vai tomar café, ao horário que vai trabalhar, ao horário que vai estudar, ao horário que vai pra academia. Eu não funciono assim. Eu fico um pouco mais ansiosa e um pouco mais estressada, e tudo bem. É importante que você entenda que existem vários métodos, e você só tem que achar o que funcione pra você. E aí, lembre-se, de nada adianta você ter um planejamento maravilhoso se você não colocá-lo em ação. É muito importante que você saia dessa zona de conforto, saia da zona da preguiça, e coloque aquilo em ação. E tem muita gente que me pergunta assim, mas como é que eu risco a ação, a tarefa do papel, da agenda? Porque planejar é fácil, difícil é agir. E é difícil agir porque, normalmente, a gente tem que quebrar hábitos pra agir. A gente tem que reformular hábitos na nossa cabeça pra sair do lugar, né? Por exemplo, se você começa a estudar um idioma, aquilo não é comum pra você, aquilo não faz parte da sua rotina, você tá incluindo algo novo. Então pode ser que você tenha que reformular um hábito, pode ser que você tenha uma crença limitante que você precisa refazer na sua cabeça. Existem várias coisas que podem estar rolando ali pra te impedir de sair da sua zona da preguiça. Mas tudo bem, calma. O importante é você escolher todos os dias ser a sua melhor versão. Você tentar, pelo menos. Sair do ego, sair do comum, sair do que é rotineiro pra você e tentar algo novo. Sentar, estudar, ligar pra aquela pessoa com quem você precisa conversar. É importante que você saia da zona da preguiça, que você experimente, que você se dê uma chance. Quando você se der uma chance, você vai ver que vai virar a sua nova rotina. Sempre agir, sempre tentar, sempre cumprir o que tá escrito na sua agenda, no seu cronograma. Isso te dá um senso de realização. Isso acaba te trazendo felicidade, porque a gente gosta de cumprir, a gente gosta de alcançar e de realizar. Isso é muito bom. E aí tem algumas outras coisas que ajudam muito, que eu quero compartilhar. Primeiro, crie tarefas amigas. O que são tarefas amigas? É assim, é a junção de uma tarefa chata com uma tarefa boa, e que vai deixar você de bom humor. Por exemplo, você pode detestar organizar o seu quarto, mas você pode gostar de assistir vídeos inspiradores. Então assista o vídeo enquanto você arruma o seu quarto. Mas não é pra sentar na cama e assistir o vídeo, é pra você ir ouvindo enquanto você arruma o seu quarto. Entende? Por exemplo, você pode detestar ir no supermercado, mas você pode levar aquela amiga maravilhosa pra te acompanhar, e aí vocês batem papo. Sempre coloque uma tarefa chata com uma tarefa ou uma ação que seja legal, que te anime, que eleve o seu humor. Isso já ajuda muito. E aí, por fim, pra você ter um planejamento de sucesso, como eu falei lá no começo, você tem que ter visão de vida. Então é legal você definir o que você quer pro seu ano. Não só pra daqui a 10 anos. O que você quer pro seu ano, pra esse ano, pra 2018? O que você quer viver agora? Como você quer se sentir quando você chegar no último dia desse ano? Aí você quebra essa grande meta, essa grande visão, em 12 passos a cada mês. Como você se sentiu em janeiro, em fevereiro, e agora? Como você quer se sentir em maio? Como você quer se sentir no próximo mês? É legal você sempre definir um tema, por exemplo, pra cada mês. Por exemplo, esse mês eu quero me sentir mais proativa. Legal. O que me faz sentir proativa? A cada semana, o que eu vou fazer pra me sentir mais proativa? Pra conquistar as minhas metas? Pra realizar os meus objetivos e as minhas tarefas? A cada dia de cada semana? Você quebra no núcleo menor. A cada dia de cada semana? Como eu quero me sentir hoje? Quando eu colocar a minha cabeça no travesseiro, eu quero me sentir grata pelo quê? O que eu realizei? Sabe? O quanto eu cresci? O que eu aprendi hoje? Como eu cheguei mais perto de realizar um grande sonho que eu tenho? E se eu não cheguei mais perto, por que não? O que eu fiz? O que eu preciso mudar? Por onde eu começo? Pra chegar mais perto do que eu quero. É muito legal você ter o seu grande plano de vida. Você quebrar isso em micrometas, então. De 10 anos pra 5 anos, pra 1 ano. E dentro de 1 ano você quebrar isso pra temas. 1 tema por mês. Intenções pra cada semana. Quais são as suas 3 grandes intenções pra essa semana? O que você precisa fazer ainda essa semana pra se sentir bem? Pra se sentir realizado? Pra se sentir fluindo no fluxo da vida? Pra se sentir alinhado com seus objetivos e com o fluxo da vida? Isso é tudo muito importante. Um planejamento de sucesso, ele envolve muito mais do que só fazer uma lista, colocar num aplicativo ou numa agenda. Ele envolve a maneira como você se sente, o que você quer realizar, você ter uma visão de vida e você agir proativamente. E às vezes, pra agir proativamente, você simplesmente precisa tentar. Você simplesmente precisa se forçar um pouquinho. Com amor, com delicadeza. Mas às vezes você precisa se forçar um pouquinho pra conseguir criar um novo hábito. Pra conseguir concluir as suas tarefas. E pra conseguir se compreender melhor, se entender melhor, perceber quanto tempo você precisa pra cada coisa. Às vezes a gente não cumpre um planejamento porque a gente se auto-sabota achando que dá pra fazer uma coisa muito rápida, sendo que ela demanda muito tempo. Talvez ela demande dias e não uma hora do seu dia, sabe? Então, conseguir compreender tudo isso também ajuda muito. Não só a você se organizar, mas a você sair dessa zona da preguiça e conseguir se sentir mais realizado, conquistando mais objetivos. Eu espero que esse vídeo te inspire e te ajude a se planejar melhor, a sair dessa zona da preguiça, a sair dessa zona de conforto e a conquistar mais os seus objetivos pra que você faça desse ano o melhor ano da sua vida até aqui. Porque você pode e você merece viver dessa forma. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida aqui pra mim. Se inscreva no canal se você é novo por aqui pra você entrar no clima do planejamento e aprender muito mais sobre desenvolvimento pessoal. E compartilha esse vídeo com um amigo que você acha que precisa dele hoje. Um dos objetivos desse canal é compartilhar experiências, então deixa aqui pra mim nos comentários as suas experiências com planejamento, se isso te ajuda, se não te ajuda, se você nem sabe por onde começar. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!